Em histórico de câncer, meu irmão teve câncer de estômago, minha avó teve câncer de estômago, ou seja, você tem uma tendência a ter câncer, tem que fazer uma endoscopia. Pessoas que estão perdendo peso, pessoas que estão com anemia, que não descobrem o motivo da anemia, pessoas que estão emagrecendo e não conseguem comer nada, pessoas que observam as fezes escurecidas, parecendo borra de café, são sinais de alarme, ou seja, pode estar tendo um problemão lá dentro do estômago e aí sim tem que fazer endoscopia. Ah, então significa que criança não tem que fazer endoscopia. Não é isso. Na verdade, a gente indica a endoscopia quando os sintomas são muito persistentes, todo dia com dor, todo dia com mal-estar, a pessoa não consegue comer, não consegue se alimentar, está perdendo peso, aí sim tem que fazer endoscopia. E qual a idade ideal para se fazer uma endoscopia? Então no livro, pessoal, não vai estar lá falando, ah, tem que fazer com 15 anos, com 20 anos. Então o que eu sugiro? Se você não sente nada, não tem dor, nunca tive problema no estômago, na minha família não tem histórico de câncer, eu preciso fazer uma endoscopia? Então eu sugiro que faça após os 30 anos de idade. Somente é um exame para rastreio, para ver se o estômago está tudo bem. Se você tem câncer de estômago, aí você tem que pensar o seguinte, o meu parente teve câncer de estômago com 38 anos, meu pai, meu irmão, o que eu faço? 10 anos antes eu faço endoscopia, então se ele descobriu com 38, eu faço com 28, tá? A gente vê casos de câncer em pacientes jovens. Eu já operei paciente com 28 anos com câncer de estômago, então é uma tristeza muito grande, né? Mas isso é porque tem uma tendência genética. Então, se você não sente nada, faz com 30 anos. Se você está com muitos sintomas frequentes, aí está indicado fazer o exame independente da idade, tá bom? Voltaram, ou seja, voltaram. A paciente realmente tinha uma fragilidade na musculatura muito importante.